Fala você agora, Entrão, nisso? Um de cada vez. Qual é o teu nome completo? Fernando Vaz, sou da Soya Field Service. O que o senhor achou dessas medidas anunciadas hoje pela prefeitura? Achei muito importante essa parceria da prefeitura e das empresas. Está todo mundo querendo reduzir custos, num momento muito difícil da economia, não só do município, mas do país como um todo. Então isso é válido para poder estimular a produção e empresas possam cortar custos e demitir menos funcionários. O senhor acha que vai poder expandir suas atividades aqui em Macarrão ou pelo menos mantê-las? A nossa preocupação atualmente é manter a receita que a gente tem hoje. O mercado não está muito aquecido, principalmente devido a N fatores, Petrobras, barril do petróleo. Mas a ideia inicial é manter o que a gente já tem hoje e com certeza isso vai ajudar em muitos. Ok.